Bom gente, tudo bem? E aí? Estão gostando dos programas? Estão curtindo? Estão interagindo? Isso é muito importante. A gente tem sentido já aí uma demanda, o pessoal entrando em contato e isso é bastante positivo e a nossa intenção é justamente essa, tá certo? Fazer com que vocês interajam com a gente e a gente comece a passar esses conteúdos pra vocês. Volto a dizer que o conteúdo que a gente tá criando, que a gente tá elaborando pra vocês com muito carinho é conteúdo relevante, tá certo? Nossa intenção nessa série de programas, tanto comigo, como com Raquel, como com Elis ou como Laiane não é intenção, a nossa intenção não é vender, mas sim mostrar como as coisas mais ou menos estão funcionando dentro do BEC, da indústria da moda, mas também dentro de como o mundo ele tá passando. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre a evolução, tá certo? Dessa população, onde a gente saiu de mais ou menos um bilhão no início do século passado e estamos já se aproximando da cifra de oito bilhões de pessoas vivendo simultaneamente na Terra e quais são os impactos que isso vem gerando aí na forma de consumir. Falamos também sobre a teoria malthusiana, que foi também uma teoria que surgiu no início do século passado e que ela hoje, não é que ela ficou obsoleta, mas que a gente deve pensar ela de uma outra perspectiva, tá certo? Falamos um pouquinho também dessa mudança de planos econômicos, né? Onde a gente tinha mais ou menos, era somente um capitalismo puro e aí se bebia muito na ideia de Adam Smith. Depois a gente passou para um socialismo já baseado nas ideias de Friedrich Engels e Karl Marx onde a gente teve basicamente o século passado, o século XX, a gente teve aí uma conciliação, eu diria, uma acomodação desses dois grandes planos econômicos e nesse início do século XXI a gente já não fala tanto de um ou de outro, mas como eles se correlacionam para gerar aí uma sustentabilidade maior no mundo. visto que esse aumento populacional que a gente teve no início gerou aí uma série de mudanças, principalmente na utilização dos recursos e aí nós precisamos realmente ver como isso vai se alinhar aí para os próximos períodos, tá certo? Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês e aí eu queria se perguntar a vocês, vocês já ouviram falar num rapaz, num teórico chamado Alvin Toffler? Não? Ok, não tem problema. Eu vou usar um pouquinho do conceito dele para falar de uma coisa extremamente importante que é como esse consumidor, e aí vocês sabem que a gente vem trabalhando muito forte nessa percepção do comportamento desse consumidor, ele vem alterando. E aí eu queria falar de Alvin Toffler, porque essa ideia de Alvin Toffler unindo-se à evolução populacional, à nova teoria malthusiana e esses planos econômicos ela vai levar a gente ao ponto que eu quero que realmente você perceba. E aí Alvin Toffler, ele basicamente trouxe algumas ideias, mas a mais importante dele, das suas obras, ele fala de umas ondas do ser humano. A primeira onda que Alvin Toffler falou foi em relação à revolução agrícola. E aqui no gráfico vocês vão ver que essa revolução agrícola foi extremamente para o ser humano, principalmente para o Homo Sapiens Sapiens, ou seja, nós. Por quê? Porque ela tirou a condição do homem ser nômade para ele se fixar. Até essa revolução agrícola, o homem saía em busca do seu alimento. Então saíam-se os predadores, os leões e tal, e nós saímos atrás. Então o homem basicamente era nômade e corria atrás dos alimentos, e a gente basicamente se alimentava dos restos dos outros predadores, e vivemos muitos associados às árvores, frutas e tal. A dificuldade que a gente tinha antes dessa revolução agrícola é porque nós precisávamos sempre buscar o nosso alimento de dia. Então a nossa sobrevivência era uma luta diária. Após a revolução industrial, o homem ele fincou bases. Então nós começamos a produzir nosso próprio alimento, criar os nossos próprios animais, então as galinhas, as vacas e tal. Foi a partir desse momento que começou a surgir as primeiras civilizações. E aí a gente tem os egípcios, os mesopotâmios, os sumérios. Então essas civilizações basicamente, elas vêm a partir dessa revolução agrícola. Então isso foi muito importante, porque o nosso alimento já estava garantido para o próximo período. Então a gente tinha aí as safras, essas safras garantiam a nossa sobrevivência. Acabava que o homem gastava, desperdiçava mais tempo no que realmente tinha interesse. Toffler falou também de uma segunda onda que deu um boom na evolução humana. E ele fala dessa onda como a revolução industrial. Essa revolução industrial que aconteceu, teve seu marco histórico na Inglaterra. Ela teve como grande princípio trazer os produtos que eram produzidos de forma artesanal para produção de forma em série, em lotes. Dessa forma, a gente começou a criar sinergia entre as pessoas. E aí eu queria parar aqui e explicar, abrir uma pausa, o que é sinergia? Sinergia, na verdade, é quando a soma das partes, a simples soma das partes, ela é menor do que o todo. Calma aí, Caio. Você me confundiu. Vamos lá. Vou explicar certinho. Imagina que eu tenho uma pessoa que produzia antes 10 cadeiras. E eu tinha outra pessoa que também produzia 10 cadeiras. De forma cinérgica, quando eu junto, eu uno essas pessoas, teoricamente eu teria 10 mais 10, 20 cadeiras ao final do mês, ou ao final do período. Dessa forma, cineticamente, eu teria uma pessoa mais uma pessoa, eu tenho 30, 40, 50. Ou seja, o todo é maior do que a simples soma das partes. Isso porque começa a haver, na verdade, uma especialização das atividades. Então eu, funcionário A, que tenho mais destreza em fazer determinado tipo de atividades, eu foco naquilo enquanto o outro foca na outra. Então eu começo a ganhar profissionalismo e essa produção em séria começa a gerar um ganho de capital para toda a cadeia. Isso é interessante também mostrar, e aí a grande importância da revolução industrial. É porque hoje nós vivemos nesse mundo basicamente por conta da revolução industrial. Caso contrário, muito provavelmente você não conseguiria estar usando todos esses materiais, insumos, produtos que vocês estão usando nesse exato momento. Porque isso seria extremamente caro, a gente perderia muito tempo, e tempo é um recurso que tem um preço muito elevado para fazer. Então basicamente a gente teria. Então essa foi a grande importância da revolução industrial. Tá legal? Vocês estão gostando? Então a ideia aqui é, vamos continuar. Esse vídeo a gente vai colocar ele em duas partes, tá bom? Para não ficar muito longo. Então, primeira parte, vamos lá? Primeira onda, revolução agrícola. Importância, por quê? Por que foi importante? Porque o homem deixou de ser nômade e passou a fincar dentro das suas bases. Segunda onda, revolução industrial. O que foi importante? Por um único motivo. A gente deixou de produzir de forma artesanal e começamos a produzir em série. Então, espero que vocês estejam gostando. No próximo vídeo eu já vou começar com a parte 3, a terceira revolução. E essa revolução é o que a gente vai puxar para o nosso gancho. Então, não esquece de se inscrever, comenta, fala, dá sua opinião, porque é dessa forma que a gente vai melhorando e trazendo os conteúdos que realmente é importante para vocês. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.